Irurirurina Sa wape dirunina, nina oh Irurirurina, oh Sa wape dirunina, nina oh Andai e me sinto uma peça e ribeia Sao a pedirulina, minha amor Andai e me sinto uma peça e ribeia Sao a pedirulina, minha amor Diru, diru, minha amor Sao a pedirulina, minha amor Diru, diru, minha amor Sao a pedirulina, minha amor Andai e me sinto uma peça e ribeia Sao a pedirulina, minha amor Andai e me sinto uma peça e ribeia Sao a pedirulina, minha amor A menina, minha amor A menina, minha amor A menina, minha amor Danio, dan-se-no Danio, dan-se-no Danio, dan-se-no Danio, dan-se-no Danio, dan-se-no Danio, dan-se-no A menina, minha amor A menina, minha amor A menina, minha amor Danio, dan-se-no Danio, dan-se-no Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto